Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui o nosso Tetris. A gente deixou ele assim, né? Pecinhas se movimentando, girando. Uma velocidadezinha boa. Bom, agora a gente vai fazer um monte de coisa, né? Nosso joguinho adiantar. Aqui vamos estar modificando um pouquinho a aparência, né? Vamos criar um fundo aqui para a gente colocar. Eu baixei no Google Imagens. O pessoal pode fazer em casa do jeito que quiser. Baixar a imagem do que quiser com o fundo. Então vamos criar aqui uma seção de desenhos. E a gente vai estar adicionando a posição do nosso fundo, né? Vai ser o mesmo comprimento e altura da tela. Vamos testar. Joinha. Só que a gente tem que esticar, né? Ficou muito curto. Vou colocar a largura. Eu vou aumentar para 660. De acordo com a foto. Vamos ver como fica. Belezinha. É um desenho de um Game Boy. Agora é só posicionar as peças dentro da tela, né? Para isso eu vou criar duas variáveis. De tipo int, fundo x e fundo y. x com 140, y com 106. É só a gente adicionar as nossas peças. Aqui as pecinhas mais o fundo x. A posição y mais o fundo y. Aqui embaixo também a grade, né? A posição das peças na grade mais o fundo x e mais o fundo y. Belezinha. Vamos testar. Joinha. Certinho os limites. A gente pode ajustar de acordo com o tamanho da foto. Bacana. Agora vamos colocar a peça que vem na frente ali dentro da caixinha, né? Vou colocar um valor fixo aqui. Vai ser 264. Belezinha. Ela está ali dentro. Ela está ali dentro. Certinho. Ficando mais legal. Bacana. Agora vamos pegar aqui o draw sprite e vamos colocar ele lá no finalzinho. É... Aqui em cima desse post x aí. Post x igual a zero. Mais fácil de localizar. Belezinha. Aqui embaixo do timer a gente vai estar utilizando a nossa função apaga a linha, né? Toda vez que a linha for completada, ela vai ser apagada. E as peças de cima vão ser jogadas para baixo. Para isso a gente vai utilizar a função aqui, né? Vamos criar ela. Ela é um pouquinho complicadinha, mas vou tentar explicar aí. Criar primeiro uma variável de tipo inteira. Vamos chamar de cont. Igual a zero. Mais uma aqui. Mais duas aliás, né? Uma vai ser o conf para conferir. E uma chamada lines. Vai ser as linhas, né? Toda vez que a linha for completada, a gente vai adicionar um para essas linhas. Iniciar com zero. E aqui vai ser o seguinte. Nosso conf vai ser igual ao número de linhas. Menos um. Ele vai estar lendo de trás para frente. Para isso eu vou criar um laço for invertido aqui. Igual a conf, né? Que é o número máximo. Número de linhas que é vinte. Menos um. Que vai dar dezenove. Enquanto i for maior que zero. Ele é maior que zero, né? Ele é dezenove. I menos menos. Então ele vai estar contando ao contrário. Contando para trás. Dessa forma a gente vai estar lendo de baixo para cima do nosso tabuleiro. Belezinha. Vamos iniciar nossa variável cont, né? Nosso contador com zero. E um laço for que vai estar percorrendo as colunas. Né? Utilizar a variável j. J igual a zero. Enquanto j for menor que o número de colunas. Que são dez, né? Dez colunas. J mais mais. J mais mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se tem peças, se tem quadradinho em todas as colunas. Se tiver, ele vai jogar tudo para baixo. Vai remover, né? E jogar tudo as de cima para baixo. Então vai ser o seguinte. Se a grade, né? Se a linha da nossa grade for verdadeira, se ela tiver um quadradinho, o cont vai estar ganhando um. Cont mais mais. Embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos passar o que tem na posição da grade que a gente está verificando. Para a posição em que está o nosso conf. E j. E a linha atual. Embaixo, a gente vai verificar se o nosso cont, se o nosso contador, ele conseguiu achar as dez peças, né? Se ele não achar as dez peças, o nosso conf vai estar perdendo. Ou seja, não achou, ele vai procurar na linha de cima. Se caso ele achar, a gente vai aumentar as nossas linhas ali, né? Conseguimos, ganhamos uma linha. E a gente volta a procurar novamente na próxima linha. Deixa eu aumentar o tempo aqui. Vamos fazer um teste para ver se funciona. Belezinha. Toda vez que a peça chega embaixo, ele vai fazer uma verificação, né? Já é joia. Deixa eu completar uma linha agora. Belezinha, ó. Funcionando direitinho. Quando uma linha está completa, ele joga tudo para baixo. Beleza. Agora vamos fazer uma modificaçãozinha aqui. Vamos fazer esse LED aqui do Game Boy aqui, fazer ele piscar. Não é necessário, né? Mas eu achei que fica legal fazer isso. É bom, pessoal, que tinha umas ideias aí, colocar no jogo. Aqui a gente tem um LED. LED apagado, LED aceso. Eu vou estar jogando esse LED em cima do apagado. Então, vai simular que você está jogando, o LED está aceso. E eu vou querer que ele pisque toda vez que completar as linhas, né? Então, vou colocar o pisque como 1, uma variável pisca. Começando com 1. Aqui embaixo eu vou criar um sistema. Vai ser o seguinte. Se a divisão do pisca por 2, se ela der resto, o LED acende. Se não, o LED apaga. Então, ela vai ver. Toda vez que der ímpar, vai acender. Toda vez que der par, vai apagar. A isso, agora a gente vai adicionar pisca um valor 8, né? Ele vai piscar 4 vezes. Vai ser um par ou ímpar, um par ou ímpar. E ele vai parar com 1 e o LED vai ficar aceso. Para fazer o efeito, a gente coloca um atrás ali com o rest, né? E o pisca vai estar voltando para trás, né? Até parar no 1. Bem simples, né? Duas linhas e uma variável. Vamos fazer um teste. Vou completar uma linha. Ele teria que piscar 4 vezes, né? Agora... Já é, já é. A gente pode deixar mais lento, mais rápido. É só alterar o valor do rest, né? Agora, vamos mexer aqui com o N timer, né? O timer é o tempo em que a peça vai descendo. Se a gente aumentar o timer, a peça vai descer mais rápida. Então, eu vou fazer isso aqui para poder puxar a peça para baixo, né? Que tem no Tetris. Vou colocar mais uma condição aqui nos controles. Um else if. Se caso eu pressionar para baixo, ok? Nossa constante down, ok, down. Se ela for pressionada, o passo vai ser igual ao máximo lá, né? Ao N timer mais 1. Então, a peça já vai começar a descer quando você segura para baixo. Agora, eu posso diminuir aqui a velocidade, né? Deixar o jogo um pouco mais lento. Porque eu vou poder puxar a peça para baixo, né? Então, tá aí. Puxando para baixo, ó. Belezinha. Joia, joia. No próximo tutorial, eu vou estar fazendo... Criando um sisteminha de menu. Com... Utilizando ponteiros, né? É bom um pouco mais didático aí. Tentar fazer um padrãozinho. Que é para poder a gente reaproveitar o código. Que nem a gente fez com o código das colisões. Vou continuar que eu estou jogando muito. Então, beleza. Aqui embaixo na seção dos desenhos, a gente vai colocar a variável linhas, né? Linhas. E vai ter sido contada. Toda vez que você passar uma linha, vai adicionar ali no nosso contador. Nosso display. Fazer uma linha novamente. A gente também vai criar uma função de reset, né? Para voltar o... O estado anterior do jogo. Sempre bom a pessoa que quer jogar de novo. Olha lá. Uma linha. Agora vai mais uma. Bacana. Duas linhas. E assim por diante. Nosso LED ali piscando, né? Não é necessário, mas ficou até legal. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Qualquer dúvida postem aí nos comentários. Qualquer ideia também, sugestão. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.